Na manhã de hoje, 5 de agosto, por volta das 11h30 da manhã, um assalto ocorreu em uma distribuidora localizada na Rua 15 de Novembro, em Iguatú. Dois indivíduos, ambos a bordo de uma motocicleta, perpetraram o crime, deixando funcionários e uma cliente em estado de choque. De acordo com informações obtidas, os assaltantes trajavam capacetes e estavam armados. A abordagem foi rápida, com os criminosos rendendo os presentes na loja e os forçando a deitar-se no chão. O roubo resultou no sumiço de três aparelhos celulares e a quantia de R$ 900 em dinheiro. As câmeras de segurança registraram o momento do assalto, fornecendo dados cruciais para a investigação. Um dos assaltantes usava uma camisa amarela, enquanto o outro vestia uma camisa preta, ambos ainda mantendo os capacetes durante toda a ação. Após o ato criminoso, os assaltantes empreenderam fuga, o que dificultou a determinação exata do seu paradeiro. No entanto, as autoridades foram prontamente alertadas e a polícia militar já se encontra em busca dos indivíduos. Felizmente, ninguém saiu ferido durante o incidente.